E aí, pessoal? Chegou a hora da queda do Ibovespa ou ainda tem mais espaço de subida? Já, já vamos falar disso. Olá, amigos da Focalize! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como tradicionalmente nas sextas-feiras, vamos aqui dar uma repassada geral do que aconteceu com os principais movimentos da nossa Bolsa e tentarmos projetar o que pode acontecer para a semana que vem com o nosso principal índice. Mas antes, deixou agradecer demais o pessoal que acabou nos prestigiando pela segunda semana consecutiva nas nossas aulas de análise fundamentalista, análise gráfica, que fizemos na quarta e na quinta-feira. Teve inúmeros pedidos para que fizéssemos o repeteco e ontem, mais uma vez, estava sensacional. No final, a gente fez aquela oferta maravilhosa para quem quiser fazer parte da nossa turma do curso de análise gráfica e ainda poder acessar a nossa área fechada aqui, da área VIP da Focalize, acessando relatórios da Eleven, participando das mentorias, ou seja, é uma oferta sensacional. E a gente, então, está estendendo, para quem ainda não conhece, essa oferta. Vou pedir para o pessoal de aqui colocar aqui embaixo para que vocês possam conhecer e provavelmente vamos deixar por alguns dias ainda disponível para quem quiser fazer parte. Muito bem, fechado isso, vamos ao que interessa, vamos falar de índice. E o nosso índice, semana passada eu desafiei vocês aqui para ver quem acertava, se a bolsa subia, caía ou terminava em alta, terminava em baixa. Ela foi lá naqueles 105 mil pontos que falamos, mas aí sofreu uma pressão vendedora, fruto de uma série de fatores, principalmente fatores externos, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo a China, envolvendo ainda aquela famosa segunda onda de Covid, não se sabe se é continuação da primeira, segunda, ou seja, ainda muitas indefinições, o que acaba trazendo uma certa insegurança para os mercados e elas se refletem, evidentemente, em seguida aos preços. Então, vamos colocar, já sem muitas delongas, o nosso gráfico aqui para vocês. Esse aqui é o gráfico do índice Bovespa, já é uma figurinha conhecida de vocês, eu tenho colocado aqui praticamente semanalmente. Ainda permanecemos operando dentro de um grande canal de alta, que iniciou em março, com a retomada, depois daquele fundo, no final de março, a retomada, com topos e fundos ascendentes. Esse modelo permanece, porque nesta semana acabamos fazendo um novo topo, e ainda não fizemos um novo fundo, então, nesse quesito, não mudamos nada. Reparem que, apesar de uma correção bastante expressiva no dia de ontem, hoje, marcamos nova mínima, mas, no momento que vos falo aqui, já está praticamente fechando o pregão dessa sexta-feira, o índice acabou recuperando-se relativamente bem, e tivemos aqui um fechamento muito mais no sentido de retomada do movimento ascendente que qualquer outra coisa. E até no gráfico diário, se pegarmos aqui a comparação em relação aos suportes, olha só, média de 21 períodos, a LTA aqui do canal de alta também, mas o high-low, ele virou para baixo, o high-low virou venda. Então, aqui nós já temos um primeiro indicador da possibilidade de, talvez, sofrer uma pressão vendedora um pouco maior. Mas, como começamos a ir no detalhe, vamos lá, vamos aqui para a acumulação e distribuição, o que nós temos? Permanece entrando dinheiro, ou seja, não tem nenhuma saída muito, mas muito forte no nosso índice. Vamos dar uma olhada nas médias. Então, todas as médias estão aqui, tem um certo afastamento já da média de 200 dias, lembrando que a média de 200 dias, a partir do momento que ela foi ultrapassada, ela passa a ser uma referência de suporte agora para o próximo movimento. Ela está em quanto? Ela está em 98.800 pontos. Então, se viesse testar aqui a média de 200, não vejo ainda nenhum problema também no movimento corretivo. Então, no gráfico diário, o viés ficou ainda mais para a continuidade do movimento do que para o movimento corretivo. Mas vamos lá agora para o gráfico semanal. No gráfico semanal, a gente pode fazer uma outra leitura. E, apesar de fazermos nova máxima, reparem o seguinte, reparem que a figura deixada foi um doji, que é uma figura de indecisão, existe um certo afastamento das médias, ainda o high-low é comprador, então, estamos com o high-low em verde, isso é mais um ponto, soma-se ao ponto lá do gráfico diário, vários pontos compradores e um ponto vendedor. Aqui, por enquanto, todos os pontos compradores. Vamos para a acumulação e distribuição. Olha só, ainda com entrada de dinheiro, sem nenhuma divergência. Vamos por FR, e FR sem divergência e ainda com espaço de subida. E tivemos um volume levemente superior às médias, à média do volume. Vamos para as médias. As médias estão todas alinhadas no sentido ascendente, com um detalhe importante, a média de 9 está cruzando a média de 55. É um sinal ainda de força. Mas, tendo em vista o Doji, no gráfico, essa figurinha de indecisão, já tendo atingido 105 mil pontos, que era a nossa expectativa para esse movimento, eu vejo já algum sinal de lateralidade. Bomberga, está chegando a hora da queda? Essa foi a pergunta que eu fiz. E a pergunta que eu, inclusive, lanço para você aqui, se você quiser participar com a gente, como fez na semana passada, foi bem legal, tivemos inúmeras respostas, inúmeras apostas. O pessoal colocando, uns quer subir, outros quer cair, corrigir. Teve gente que até descreveu o movimento, abre subindo, fecha caindo. Então, teve gente que acertou até isso. Foi bem legal. Então, estou te desafiando de novo hoje para colocar aqui embaixo qual é a sua visão para esse movimento. Bomberga, pode cair? Então, eu diria que tem duas fases. A primeira fase foi já atendida, que era o 100 mil pontos. O índice testou os 100 mil pontos, foi lá no fundo do canal, do gráfico diário, já formou uma figurinha de reversão, e essa figurinha de reversão, ela indica a parada da queda. Pelo gráfico semanal, pode cair mais? Pode. No gráfico semanal, nós poderíamos projetar uma queda até a faixa dos 97,5, 98 mil pontos. Então, se viesse um movimento um pouco mais forte de queda na próxima semana, poderíamos perder os 100 mil pontos, mas não acredito que perdemos a faixa dos 97 mil. Qual é a minha opinião? Na real, não vem nos 97, mas não ultrapassa os 105. Então, nós não vamos ter uma nova semana de alta. Eu acho que esse movimento agora, nesse momento, fizemos topo. Mas eu apostaria para uma semana lateral. Ela não passa dos 105 e não perde os 100. Mas se perder, o próximo passo é olharmos para os 97 mil pontos. Coloca aí embaixo a sua aposta e vamos ver quem acerta o próximo movimento do Ibovespa. Lembrando, então, pessoal, vou pedir para colocar aqui o link para vocês conhecerem o nosso treinamento. E a série de bônus é que vale muito a pena. Então, estou esperando vocês na próxima quarta-feira para quem entrar ainda nessa turma do curso de análise gráfica vai ter um aulão ao vivo, às 6h30, exclusivo para os alunos. Então, quem quiser aproveitar, a oferta está de pé. O link está aqui e aguardo vocês. Espero que tenham gostado. Deem um likezinho, compartilhem. Apertem o sininho, se inscrevam no nosso grupo do Telegram e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!